Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo E hoje como vocês já viram na descrição é mais uma receitinha daquelas práticas e rápidas que eu adoro trazer aqui no canal, vou ensinar pra vocês a fazer o frango no micro-ondas que ficou delicioso, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai conseguir fazer também Então sem mais delongas, chega de blá blá blá, vamos pra receita, partiu o vídeo! Então pessoal, pra nossa receita eu vou estar usando coxa e sobrecoxa mas você pode usar qualquer parte do frango que vai dar super certo peito, asinha, coxinha da asa, enfim, ok? Então o primeiro passo é dar uma ferventada aí no teu frango pra tirar um pouco da gordura e pra dar uma pré-cozida nele Coloco todo o frango na água e deixo dar uma ferventada boa Depois que ele ferventar, que ele estiver assim com essa aparência já pré-cozida Nós vamos retirá-lo da água, deixar escorrer bem e agora é hora de temperar Pra temperar esse frango, eu vou usar 3 dentes de alho picado Sal a gosto Pimenta do reino a gosto Um pouquinho de açafrão E eu vou misturar tudo com a mão mesmo Você pode usar o tempero que você quiser É bem simples esse tempero, bem básico Todo mundo tem em casa, então não tem dificuldade Mas você pode estar acrescentando o tempero que você quiser Depois a gente vai colocar numa forma, em uma travessa que possa ir ao micro-ondas Essa travessa já tem que estar untada Não precisa colocar muita gordura não É só pro frango não grudar lá atrás E aí você vai distribuindo os pedaços na sua travessa aí, igual eu estou fazendo E agora a gente vai levar ao micro-ondas por 10 minutos na potência alta, ok? E após os 10 minutos ele vai sair assim, já bem douradinho E com bastante água Repare a quantidade de água que ele solta Então a gente vai tirar essa água aqui Pra poder colocar ele mais 10 minutos no micro-ondas Depois de tirar a água a gente vai levar ao micro-ondas por mais 10 minutinhos E pronto gente, tá feito o nosso frango Super sequinho, bem assadinho e delicioso Podem fazer que dá super certo Música Música